Boa noite, minha gente! Eu estou emocionada, não sei se consigo ler, não sei. Eu fiz tudo por escrito, desta vez falo com papel. Vocês vão ter paciência de me escutar, tá, gente? Porque estou verdadeiramente emocionada, de muitas surpresas, que a gente não sabia, eu não podia saber as coisas, não podia escutar, não sabia o que fazia, o que ia acontecer. Então, foi uma grande surpresa, mas uma surpresa muito agradável mesmo. Foi, não foi? Ai, foi lindo, né? E vai acontecer mais coisas lindas ainda. Mas, então, eu estou aqui para agradecer, com a certeza que agradecer é reconhecer. O significado desta sessão solene de entrega do título de cidadão paulistana suscita em mim sentimentos de gratidão, de alegria, de esperança, pois, como já foi dito muitas vezes, esse título não é só para ir na pedra, mas engloba todo esforço, todas as pessoas, toda a colaboração de homens e mulheres, de crianças, de jovens, adolescentes, idosos. Todos têm trabalhado demais nessa nossa comunidade. Sozinha, eu não sou capaz de fazer nada. Quando se trata de fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer, quem está comigo, quem vai caminhar junto, eu não sei. Não é pensar sozinha, eu tenho que pensar juntos. Eu preciso de muita gente. Por isso que eu não casei. Não é que eu não tinha gente que queria casar comigo, não. Eu não casei porque eu queria muitos filhos, muita gente em torno de mim. E só você. Vocês são a minha família hoje. A minha família não é da Itália. É aqui, em São Paulo, é no Jardim Peri. É na Instituição das Irmãs Missionárias da Consolada. A minha família é esta. Mas as pessoas, os pobres, são os mais queridos para mim. Porque eles me ensinaram muitas coisas. Me ensinaram a ser gente de verdade. Me abaixar a cabeça. Não se sentir superior. Os sábios verdadeiramente são silenciosos. Escutam. São ativos. O nosso fundador era assim. Mas vou partir, senão depois começa o sábio. Eu considero que este livro, a cidadão já disse, não é? É maravilhoso. É um... Eu considero assim, não é? O reconhecimento da instituição, o centro comunitário, uma senhora parecida, com suas irmãs, irmãs e com todas as irmãs missionárias da Consolata, da região e penso também do Instituto Todo, que eles estão participando nesse momento. A região de São Paulo é um instituto como um todos, com os funcionários, com as comunidades, com os seis núcleos do centro comunitário assim, a nossa senhora parecida, só os nomes, São José, Santa Luzia, São João Batista, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Consolata. Agradeço também os padres missionários da Consolata, a nossa paróquia, Nossa Senhora da Penha, como também os parceiros e amigos aqui presentes, que são muitos. Não se pode falar o nome porque são demais, os nossos parceiros. Está muito difícil, não é? Elencar quantas pessoas trabalharam conosco. São muitas. Hoje, um agradecimento especial a todos os vereadores e vereadoras e todas as autoridades aqui presentes e seus representantes. A minha família, os parceiros missionários e amigos italianos, como já foi dito por meu sobrinho, que durante os 33 anos de vida do centro comunitário, nos acompanharam na caminhada missionária e que nos ajudam nos momentos mais difíceis. Obrigada, meu sobrinho Leonardo, pela sua presença, que para mim significa a presença da minha família mesmo, dos amigos e irmãs italianos que nos ajudaram. Para o vereador José Américo, presidente da sessão e mestre da cerimônia, sinto gratidão e especiais agradecimentos. A assessora Cristina Navarro, a cerimônia Cecília, a liderança do centro comunitário, plena gratidão e reconhecimento especial para todos e para todas. um grito de esperança. Louvar e agradecer a Deus em primeiro lugar por essa sessão solene e pelo que recebemos pelas mãos de Deus. É valorizar o grande presente da vida e da missão. nesse evento vamos assinar um compromisso sério, perseverante, porque começar é muito fácil, o difícil é continuar. Então vamos fazer, vamos assinar esse projeto do nosso criador. Podemos desfazer os nossos projetos. Quantos projetos foram trocados na nossa comunidade? Muitíssimos. Eu não consigo mais gravar, mas sempre nós avançamos em qualidade e também com um número. Não podemos desfazer o projeto de Deus em nossas vidas, em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossas igrejas. Estamos quase no fim da cerimônia, com tantos sinais de alegria, amizade e fraternidade. parecem termos aqui uma grande família. Eu, quando eu, conheço quase todo mundo, um por um, que me ama, que não me ama, que me acerta, que não me acerta. Mas conheço quase todo mundo. Não consigo enxergar bem, mas acho que lá em cima também, também lá em cima tem muitos amigos e amigas, né? Isso é muito bom. Não queremos e não podemos parar no dia da vida. Devemos trilhar um caminho de fé e esperança nos passos do Mestre Maior. Quem é o Mestre Maior? Jesus, que nos dá força, sabedoria e luz para construir um mundo novo e renovado. O Mestre nos dá um presente único, humano, rico de plenitude de Deus. É uma vida digna para todos e para todos. É só saber aproveitar e enxergar também. O Mestre nos dá também um espaço de fraternidade e de justiça e de paz. Um tempo de graça, como estamos vivendo hoje, que é tempo de graça mesmo, de oração, de fidelidade a Deus e a missão. Outro nosso Mestre pode ser, preste bem atenção, ok? Nenhum para lembrar essas pessoas. Sabe quem? Martin Luther King, grande líder, um grande homem, figura central nos diretos civis do povo negro, dos Estados Unidos. Ele lutava com coragem, não tinha medo. Ele queria acabar com as desigualdades. E quantas desigualdades nesse país? Quantas desigualdades? Não é tudo rosas e flores, não. Quem matou ele foi um branco solitário que se opunha a ele. Ele morreu em 1968. Muitas pessoas choraram em todo o mundo a sua morte. Luther King morreu por suas ideias. Mas hoje, os negros norte-americanos podem caminhar com orgulho pelas ruas. Ele alcançou seus objetivos. Outro mestre, imagina quem é, é o bem-aventurado José Alamano, pai e fundador dos padres e irmãs e leigos da Consolata. Pai, companheiro e mestre, sobretudo, dos filhos e filhos de Deus que somos todos nós, que é toda a humanidade. Ele tinha um coração muito grande. espalhados pelo mundo, ele mandou todos, nesse semestre, para a missão, para alcançar o que? O sonho de Deus. a mamar, o que é que faz? Envia os seus missionários em terra de missão. A sua característica, vamos gravar isso para a vida, não é? Tão lindo. Ele é a missão, a Eucaristia, Maria, a Nossa Senhora, a comunicação, a fé, a santidade, o bem feito bem. E olha como é que é o bem feito bem. É para eu ir promover. Que isso é ruim, é feio. Ele queria que nós fizéssemos uma missão sem barulho, sem barulho. As coisas acontecem muito mais no silêncio. Porque Deus é Deus que leva em frente as suas obras, a sua missão. Nós somos o quê, gente? Somos o quê? Nós entregamos as nossas limitações, entregamos também o quê? Os dons que Ele nos deu. Os dons não são nossos, são de Deus. O que é ruim, o que é nosso. Vamos nos perguntar hoje, como vamos enfrentar a desigualdade, a exclusão, num país rico como o Brasil, que discrimina cidadãos mais necessitados? Muitas conquistas foram alcançadas, mas ainda há muito a fazer. isso depende da relação com o poder público. Tem gente que não quer trabalhar com o poder público. Ah, nós somos sim, sabemos, somos organizados para fazer nosso projeto. É para trabalhar assim com o poder público. É poder. É poder nas mãos de todos nós. A democracia, o que é? É o povo para o povo. Não podemos parar com o cantão sempre, mas é para fazer, não tantos para cantar, né? Mas o canto ajuda também, né? Então, o poder público é a sociedade civil que pede postura crítica de ambas as partes e caminhar juntos com os olhos fixos nos mestres de vida na vida, dentro da vida. A vida em primeiro lugar. E, meus irmãos e irmãs, para concluir, vamos juntos e juntas gritar palavra de libertação e de esperança que segue. Eu vou dizer essas palavras e com força vocês vão repetir para que, de fato, isso aconteça. Que seja uma verdade proclamada hoje aqui nessa Assembleia. Juntos somos forças. Juntos somos forças. de esperança. Tchau. Obrigado.